A partir de agora, Nova Friburgo é oficialmente a Suíça brasileira. Lei federal sancionada ontem deu esse título à cidade. Balanço positivo, comandante do 11º Batalhão de Polícia Militar fala sobre as operações realizadas para coibir o tráfico de drogas na cidade. E o estado do Rio registra recorde de novas empresas em junho. Os dados são da Jusergia, que mostram que nesse índice, Nova Friburgo está bem na fita, viu? E você confere ainda uma entrevista exclusiva com Silvestre Kampi, o cineasta que lidera uma expedição científica em um veleiro em condições extremas, que deve durar três meses, da Noruega até o Estreito de Beringue. Quarta-feira, 3 de julho, o Zoom Notícias está no ar. E abrimos a edição de hoje falando sobre um acidente de trânsito na tarde de hoje que chamou a atenção de quem passava em frente ao Nova Friburgo Country Club. Um ônibus da FAOL bateu em um poste, dando um verdadeiro nó no trânsito na Avenida Conselheiro Júlio Zarpe. Segundo o gerente operacional da FAOL, para não causar um acidente maior entre o ônibus e um carro prata, o motorista do coletivo precisou puxar o volante para a direita e acabou batendo de frente com o poste. Apesar do susto, ninguém se feriu. Agora vamos falar sobre segurança pública. Ao longo dos últimos dias, o Zoom Notícias vem mostrando as diversas operações da polícia militar para coibir o tráfico de drogas. Este tipo de crime aqui na cidade parece não ter fim, mas os policiais são incansáveis. E a nossa equipe de reportagem esteve lá no batalhão para conversar com o comandante e ver como estão essas operações aqui na cidade, para ver um balanço. Vamos conferir. O comandante assumiu o 11º Batalhão de Polícia Militar no dia 6 de maio desse ano. Ele comandava anteriormente o Batalhão de Ação com Cães, o BAC em Olaria, no Rio de Janeiro, e substituiu o comandante Rodrigo Moreira, que havia assumido em janeiro desse ano. São quase dois meses à frente da corporação, que atende não só a Nova Friburgo, mas sete municípios da região serrana. Bom Jardim, Cordeiro, Cantagalo, Duas Barras, Macuco, Trajano de Moraes e Santa Maria Madalena. Durante esse período, as operações para coibir o tráfico de drogas na cidade têm sido constantes. Minha vinda para cá realmente foi para dar continuidade, o trabalho estava sendo realizado, num combate mais contundente com relação ao tráfico de drogas. Nesses dois meses, pôde ter um balanço bem considerável com relação a prisões, foram 131 desde maio, quando a gente assumiu, e 11 armas de fogo apreendidas. Então, assim, é uma faixa de quase 400 mil reais de estimativa de prejuízo ao tráfico de drogas. Então, o batalhão, seguindo as diretrizes da Secretaria de Estado de Polícia Militar, bem como do Comando de Polícia Mendiária, e seguindo essas diretrizes, a gente atua de forma a realmente combater o tráfico de drogas, que é um mal que assola a nossa sociedade. Então, é algo que a gente tem, o foco principal, que atrelado ao tráfico de drogas tem a letalidade violenta. A gente já viu que a peculiaridade aqui da região tem essa questão de muitos homicídios, desenvolvendo a questão de dívida de tráfico. Então, é algo que a gente já levantou com o nosso serviço de inteligência, e é algo que a gente está também com foco em combater, e realmente mandar mensagem para os criminosos, que o batalhão vai continuar operando, para realmente trazer essa tranquilidade para a região, não só aqui no município de Nova Friburgo, mas também os outros municípios que têm o foco de tráfico de drogas. Além disso, a Operação Ostensividade 2.0, que teve início no dia 20 de maio, veio para reforçar a segurança na cidade, com mais policiais nas ruas e mais patrulhamento nos bairros e distritos de Nova Friburgo. Nesse sentido, 11 viaturas são utilizadas em 11 pontos estratégicos previamente identificados. Além do mais, 25 agentes atuam visando coibir roubos de veículos, cargas, bem como furtos e repressões maiores ao tráfico de drogas e armas. Essa operação, que foi inicialmente coordenada pelo sétimo comando de operação diária, a gente atua na região do Nova Friburgo, bem como de mais os outros sete municípios. Então, em horários onde há uma grande circulação de veículos, e fica exatamente localizado em pontos estratégicos, exatamente para elevar essa sensação de segurança para as pessoas que circulam nas principais vias de circulação de veículos, e para o objetivo de realmente combater qualquer iniciativa de crime, delito, que venha a atrapalhar a população de circular livremente. Ele fala sobre as ramificações do tráfico em Nova Friburgo e a chegada do crack na cidade. É, o nosso serviço de inteligência já está fazendo esses levantamentos, em relação à entrada dessa droga, que é realmente preocupante. Então, esse levantamento dessas comunidades e bairros, que estão com essa iniciativa de trazer esse tipo de entorpecente aqui para a nossa região, a gente vai combater firmemente, não tenho dúvida. Todas essas regiões que o tráfico vem assolar a nossa sociedade, a gente vai atuar para combater. E pode contar com o 11º Batalhão, com o 7º Comandos de Polícia Mendiária, bem como a Polícia Militar. Para finalizar, o comandante fala da importância das denúncias vindas da população, que ajudam ainda mais no combate ao tráfico de drogas em Nova Friburgo. Exatamente. Tem o telefone do tipo de denúncia, tem aqui o próprio batalhão, que também está de portas abertas para receber qualquer tipo de denúncia, bem como as patrulhas que estão distribuídas em toda a região. Então, assim, a população pode se sentir confortável para comparecer. A sua identidade vai ficar, de certa forma, não anonimata, mas é importante essa participação, essa aproximação com a sociedade. Tem os Conselhos Comunitários de Segurança também, que é um elo de segurança, é um elo dos órgãos de segurança para com a sociedade. também é muito importante a participação do Conselho Comunitário de Segurança. Então, se sintam à vontade, se sintam protegidos, porque a Polícia Militar está aí atuando, pronto para manter essa sensação de segurança. Exatamente. A Polícia Militar atua diuturnamente para levar essa segurança para a nossa sociedade. e para a gente estar com um planejamento feito, colocado em pontos estratégicos. E com relação ao tráfico de drogas, a população pode se sentir segura que a Polícia Militar vai atuar, vai continuar atuando de forma contundente a mandar esse recado para os criminosos, para que eles se sintam realmente com a presença da Polícia Militar atuante para que a gente consiga realmente afastar esse mal que é a droga da nossa região. Voltamos e agora falando sobre economia e geração de emprego. Um dos dados divulgados pela Juscerja, a Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro, registrou um recorde de novas empresas abertas em junho. E Nova Friburgo ficou em 11º lugar entre os 92 municípios do Estado. Vamos dar uma olhada. O Estado do Rio de Janeiro bateu mais um recorde de abertura de empresas. No mês de junho, a Junta Comercial do Estado do Rio, a Juscerja, registrou 6.597 novos negócios em território fluminense, o melhor número de todos os meses de junho, nos 215 anos da autarquia. Com o resultado, o Rio de Janeiro chega à marca de 36.843 novas empresas no primeiro semestre de 2024. Mais de 36 mil novos negócios foram abertos no primeiro semestre do ano. Nova Friburgo está em 11º lugar entre os 92 municípios do Estado. A cidade teve a abertura de 565 empresas em 2024. Entre elas, empresas com especialidade em fornecimento de alimentos preparados para outras empresas, serviços de engenharia, consultoria em tecnologia da informação, promoção de vendas, lanchonetes, entre outras. Os sucessivos recordes registrados pela Junta Comercial são resultados das políticas públicas executadas pela melhoria contínua do ambiente de negócios no Rio de Janeiro, de modo a incentivar o empreendedorismo, segundo o governador Cláudio Castro. A abertura de empresas exerce um papel extremamente relevante no desenvolvimento social e econômico para fazer a diferença na vida de quem quer empreender no Estado. A soma das aberturas de empresas, de janeiro a junho deste ano, é a segunda melhor da história da Jusserja e 5,3% maior do que a do ano passado. Entre as empresas abertas em junho, 5.964 são referentes a constituições. Também estão computadas 524 aberturas de filiais e 109 inscrições de transferência. A Jusserja vem investindo incansavelmente em ações que mantenham o ambiente de negócio mais atrativo para os empreendedores fluminenses, simplificando, agilizando e desburocratizando os processos por meio da modernização da máquina pública. O município do Rio de Janeiro aparece como o que mais abriu empresas até o momento, com 19.054 registros. Na segunda colocação está Niterói, com 2.544, seguido por Duque de Caxias, com 1.387, São Gonçalo, com 1.216 e Nova Iguaçu, com 1.049. E agora vamos para um rápido intervalo, não saia daí, eu volto já já. Realize seu projeto de vida no Residencial Gardênia, pertinho das mais variadas opções de comércio, serviços e entretenimento, oferecendo muito mais praticidade para o seu dia a dia, apartamentos de dois ou três quartos com excelente acabamento, prédio com elevador, garagem coberta e salão de festas, tudo planejado para proporcionar a qualidade de vida que sua família merece. Venha descobrir todas as vantagens de morar no Vila das Flores, ligue 2522-1329 e agende sua visita. Construção e Vendas, Gemini Engenharia. Descubra a excelência do nosso cardápio balanceado, repleto de opções para diversas dietas restritivas. Desfrute de saladas variadas, guarnições quentinhas, beliscos saborosos e qualidade garantida, atendendo a todos os públicos. Delicie-se com uma experiência gastronômica única e saudável. Boavre Gourmet, a escolha perfeita para o seu almoço no Espaço Arpe. O Grupo SAF e seus parceiros agora estão presentes em mais de 60 cidades do nosso estado. Um crescimento responsável e reflete a nossa missão de entregar benefícios que melhoram a qualidade de vida da nossa gente. E para retribuir essa confiança, lançamos a mais nova plataforma online de benefícios e vantagens. Clube de Vantagens Sou. Centenas de ofertas, descontos, sorteios e muito mais. SAF. Amigos fazem planos. E para retribuir essa confiança, E agora é oficial, hein, gente? Nova Friburgo, de fato, pode ser chamada agora de Suíça Brasileira. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou ontem uma lei que, inclusive, já foi publicada no Diário Oficial, dando esse título à nossa cidade. Vamos dar uma olhada. Nova Friburgo foi colonizada por diversos povos. Recentemente, comemoramos os 200 anos da colonização alemã. E 2024 não fica restrito a esses colonizadores. Uma lei federal, de autoria do deputado Sostenes Cavalcante, do PL, endossada pelo senador Romário, também do PL, na Comissão de Educação, Cultura e Esporte, e publicada ontem no Diário Oficial da União pelo presidente Lula do PT, confere a Nova Friburgo o título oficial de Suíça Brasileira. Amanhã, dia 4 de julho, serão celebrados os 205 anos da partida dos primeiros suíços, como a Nova Friburgo. Passaram três meses em Amsterdã e aportaram no Rio de Janeiro em 14 de novembro. Depois disso, subiram a serra e chegaram a Nova Friburgo. Daí pra frente, muita história foi feita. E o nome dos suíços também está no refrão do hino da cidade. Salve brenhas do morro queimado que os suíços ousaram varar. Eu acredito que foram almas de muita sacrifício, né? E era uma cidade nofanhosa, muitos rios, né? E a gente sabe, daí quando a gente conhece um pouco a história, a gente vê que foi muito sacrifício. Mas muitas famílias ficaram e perseveraram. E hoje nós temos aí, nossa cidade tem os outros poes irmãs que vieram, chegaram depois. E Friburgo é essa beleza toda que nós temos aqui com essas etnias maravilhosas. Cléria, por exemplo, é descendente da família Froté. Com certeza, você já ouviu falar o nome de algum dos parentes dela. O meu avô foi um tatuante, né? Ele que praticamente desbravou aquelas ruas, né? Postruindo a estrada que leva até as torres, né? E ele foi um grupo de alemães. Eles abriram até as estradas, por isso o nome da vô, a rua Gerinto Troté. E o meu tio, somente um tatuante no bairro, né? Ficou o parque de Oresto Troté, em Cascatinhas. Tem belíssimas cachoeiras. E é um local também privilegiado. Ali foram onde os suíços saíram. Quando chegaram de vôo, né? Eles não vieram pela serra. A gente veio ali, né? Eles entraram em Cachoeiras de Macacuí e saíram ali em Cascatinha. Imagina, né? Dar essa volta toda. Por tudo isso e muito mais, Nova Friburgo merece o título de Suíça Brasileira. Esse título é um liso ouro, né? Com um presente, marcando esses exemplos de cinco anos. Daquilo de Suíça, o Rio aí tem a nossa cidade, a Nova Triberra. Que tem uma gastronomia rica, uma gastronomia suíça, tem as nossas montanhas, né? Lembra a Suíça também. O Arturo. Então, eu acho que esse título só vem engrandecer e fazer com que a gente use ao nosso favor, né? Fazer um turismo mais sustentável, né? A preocupação com o meio ambiente, conservar todas as nossas belezas naturais que aqui nós temos, né? Que precisa ser preservada, precisa ser pensada para o futuro, né? Um turismo sustentável. Isso tudo agrega ao título de ser Nova Friburgo, uma suíça brasileira. E agora vamos falar sobre o lançamento de um livro muito especial que acontece aqui em Nova Friburgo amanhã. O padre Josafá, um padre jesuíta muito conceituado, ele vai lançar esse livro e também ministrar palestras sobre esse tema, né? Tão importante. Meio ambiente, reflexões, legados e memória. Na tarde de hoje eu tive a grande satisfação de conversar com ele e vou mostrar um pouquinho dessa entrevista para vocês. Vamos conferir. E sobre o lançamento do livro que acontece nesta quinta-feira, eu converso agora com o autor, o padre Josafá Carlos de Siqueira. Padre, muito obrigada por aceitar o convite da TV Zoom. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho, né? Por que desse tema? Bem, esse livro é fruto de 50 anos de ensino e pesquisa. Eu costumo, em datas comemorativas da minha vida, eu procuro celebrar publicando um livro. Há dois anos atrás eu fiz um sobre a minha infância, né? Memórias da minha infância. E agora, esse ano, eu estou completando 50 anos dedicado ao ensino e à pesquisa. Aí eu comecei a pesquisar e ensinar no ano 1974. Maneira que eu achei que, para celebrar estes 50 anos dedicado ao ensino e pesquisa, a melhor coisa seria publicar realmente um livro que fosse voltado para algumas reflexões sobre o meio ambiente, que é a minha área, onde eu atuo muitos anos, e ao mesmo tempo também legados e memórias. Alguns legados, algumas memórias dessas lembranças tão bonitas, né? De 50 anos, dedicado ao ensino e pesquisa. Então, essa é a razão de ser deste modesto livro que vocês estão vendo aqui, né? Adri, a gente pode falar um pouquinho, né? Fazer, dar uma palhinha aí para quem está assistindo sobre o que que o livro, né? Alguns temas que são tratados no livro? Esse livro eu dividi praticamente em duas partes. Uma parte é sobre as reflexões ambientais. E a segunda parte é legados e memórias. Procurei dar ênfase maior à primeira parte do que as duas últimas, né? Porque a última parte são os legados dos meus 50 anos, o histórico dos meus livros, né? Vigésimo oitavo livro, completa com esse, que eu já publiquei. E, ao mesmo tempo, um pouco da minha trajetória existencial, né? Quando eu comecei em Goiás, depois quando eu vim para o Rio de Janeiro, os meus 38 anos que eu passei dentro da PUC-Rio, né? Lecionando e pesquisando. Então, é um pouco isso. As reflexões, eu acho que têm um peso maior, porque esse livro, ele é um pouco diferente dos demais. Os demais livros, eu procurei seguir o modelo um pouco mais acadêmico. Afinal de contas, eu sou da academia, né? Da universidade. Mas eu queria que esse livro fosse mais algo que retratasse um pouco a minha alma. Eu não queria ficar preso, realmente, às citações ideográficas, né? Às notas de rodapé, eu não queria nada disso. Eu falei, não, esse livro, e por isso esse livro não tem isso, né? É um livro que não tem citações. Por quê? Porque as reflexões que eu procurei fazer são reflexões da minha maneira de pensar. Como é que eu vejo essas realidades? Então, praticamente, o livro, ele é colocado sobre três temáticas na área ambiental. A primeira temática voltada mais para a ética ambiental. A segunda temática voltada mais para questões que são um pouco mais polêmicas. E a terceira voltada para as temáticas do ponto de vista sociobiológico. Então, praticamente, todas as reflexões são mais ou menos voltadas para isso. Padre, a gente sabe que, além do lançamento do livro, o senhor também vai ministrar algumas palestras, né? O que serão abordadas? Bem, a palestra, eu fico muito à disposição de quem está ou quem vai assistir, das perguntas, né? E, em função das perguntas, eu vou responder. O bom, nessa altura da vida, é que a gente tem uma bagagem interior e uma liberdade muito grande. Então, a gente fica muito à vontade, né? De poder falar das temáticas. E, certamente, será a temática ambiental. Por quê? Porque, praticamente, durante esses quase 40 anos, eu me dediquei fortemente na área ambiental, né? Eu comecei muito na área biológica, como biólogo. Eu me doutorei em biologia vegetal pela Unicamp, em Campinas, São Paulo, né? Então, os primeiros anos foram muito mais a biologia, né? Mas, depois, eu comecei, quando eu fui para a PUC, comecei a entrar mais na área ambiental. E, nela, eu fiquei durante esses anos todos. Padre, para quem estiver nos assistindo, né? Dia, hora, como que o interessado pode conferir? E o lançamento será, aqui, às 18h30, né? Aqui no County Curve, né? De Nova Friburgo, né? E é aberto a convite para todos que quiserem comparecer, né? Depois, certamente, a partir daí, também, outras entrevistas, outras oportunidades. Eu vou também encontrar com os alunos do Colégio Anchieta. Isso o reitor está organizando amanhã. Eu ainda não entrei em contato com ele, mas vai ser amanhã, né? Eu vou lá fazer uma visita. Afinal, Anchieta, eu fui à casa onde eu lecionei, né? Eu fui professor do Anchieta, né? Em 1978, né? E, de maneira, que Friburgo, para mim, é parte dessa história. Por que eu quis fazer o lançamento do livro em Friburgo, né? Eu quis fazer o lançamento desse livro em Friburgo, porque Friburgo é parte da minha memória ambiental, né? Foi aqui que eu comecei a interessar para a parte do herbário Friburguente, que era um acervo de plantas que tinha no Colégio Anchieta, que hoje está na PUC do Rio de Janeiro, né? Mas que eu fiquei muito empolgado. Eu vinha de um bioma completamente diferente, que era o Cerrado, né? Região Central do Brasil. E comecei a vislumbrar pela Mata Atlântica a partir de Friburgo. Então, Friburgo, para mim, foi o vislumbramento. De maneira que essa cidade faz parte um pouco da minha história, né? E eu achei por bem ter esse contato aqui com os Friburguenses, porque Friburgo, para mim, eu confesso com todo o coração, é a cidade mais simpática da região serrana do estado do Rio de Janeiro. E, com certeza, os Friburguenses ficam muito felizes com isso. Padre, agradeço mais uma vez a presença do senhor aqui. É um prazer. E voltamos aos estúdios do Zoom Notícias. E agora a gente vai para mais um intervalo. Não saia daí, eu volto já, já. O Grupo SAF e seus parceiros agora estão presentes em mais de 60 cidades do nosso estado. Um crescimento responsável e reflete a nossa missão de entregar benefícios que melhoram a qualidade de vida da nossa gente. E para retribuir essa confiança, lançamos a mais nova plataforma online de benefícios e vantagens. Clube de Vantagens Sou. Centenas de ofertas, descontos, sorteios e muito mais. SAF. Amigos fazem planos. Você que é MEI, microempreendedor, individual, já deu o primeiro passo para a sua independência. Agora, a Cianf quer te ajudar a crescer. Aqui você tem o nosso apoio desde a abertura e em todas as etapas. São muitos serviços disponíveis para você. Emissão de boleto DAS, emissão de nota fiscal, desconto em plano de saúde, consultoria jurídica e contábil e muitos outros. Procure a Cianf e saiba mais. A Cianf. A casa do MEI. Somos profissionais que amamos cuidar de pessoas. Trabalhamos com o que há de mais precioso. A vida e pela vida. Aliados com a excelência em segurança, equipados de alta tecnologia, temos a certeza de oferecer sempre o melhor aos nossos pacientes. Tratamento humanizado, dedicação, qualidade, rapidez e diagnóstico preciso fazem parte do nosso compromisso. Hospital Serrano. Sempre à frente. Por você e pra você. Voltamos ao nosso terceiro e último bloco falando sobre aventura. Eu estou falando sobre o que, gente? Da expedição alucinante. O que é isso? Os brasileiros que vão cruzar a temida passagem do Noroeste na Ocean Science Expedition. O nosso coordenador da TV Zoom, Salvador Canto, fez uma entrevista exclusiva com um alemão naturalizado brasileiro. E vai contar esses detalhes pra gente. Uma aventura bastante imperdível. Uma história bem alucinante. E vale a pena você conferir. Muito bom estar aqui no Zoom Notícias. Eu fiz questão de conduzir pessoalmente essa entrevista porque é com um cara maravilhoso que já esteve no Clube da Cozinha. A gente tem uma afinidade muito grande. E como ele me falou em off aqui, ele teve uma ideia de jirico. E vai atravessar do Oceano Atlântico pro Oceano Pacífico por uns caminhos mais perigosos que a gente pode imaginar aí entre os dois oceanos. Gelo pra tudo quanto é lado. Eu tô falando de Silvestre Camp e eu vou conversar com ele agora. Desafiar a natureza e contemplar o mundo de uma forma singular é a missão do premiado documentarista Silvestre Camp. Encarar mares revoltos e atravessar estreitos congelados em um veleiro diminuto diante da grandiosidade dos oceanos é a sua jornada. Hoje, no Zoom Notícias, mergulhamos nesse tema apaixonante, revelando a coragem e a beleza por trás de suas expedições. Silvestre, é um prazer falar com você. Eu tô vendo um visual aí fantástico, sabendo que você vai sair numa nova expedição. Diz pra mim, aonde você tá? Se tá muito frio e da onde sai a expedição e aonde chega? Então, eu tô aqui na Islândia e a gente tem uma expedição super ambiciosa pela frente. A gente quer velejar, navegar do Atlântico até o Pacífico, passando pelo Ártico. Eu acho que não tem... Eu não consigo imaginar nenhum projeto mais desafiador que esse projeto. Navegar do Atlântico, passando pelo Ártico, pra chegar no Pacífico. Vão ser três meses no Ártico. Vai ser o tempo e o gelo que vão definir quanto tempo a gente vai demorar. O ponto de chegada já do lado do Pacífico, será? Vai ser no Alasca. No Alasca. Estados Unidos. A gente saiu uns 15 dias da Noruega. Chegamos aqui na Islândia. Faz uma semana que a gente tá aqui aguardando uma tempestade aterrorizante passar. E agora vão ser 12 dias em alto mar, com várias tempestades aguardando a gente, pra finalmente passar pela ponta mais ao sul da Groenlândia e chegar no litoral oeste da Groenlândia. Mas essa ponta mais ao sul da Groenlândia é considerado o cabo mais temido pelos navegadores do hemisfério norte. Mas nesse momento exato agora que a gente tá conversando, quantos porcento de medo bate aí nesse coração? Eu vou te falar, com esse vento frio que tá vindo do norte do Ártico, passando pela Islândia, eu queria estar no sítio, Macaí de Cima, município de Nova Friburgo, no quentinho, na minha casinha, mas a gente acaba inventando esses desafios, eu não sei porquê, porque o paraíso tá lá na serra. Eu acabei inventando um projeto pra atravessar o Ártico, morrendo de medo de passar um frio sério, porque a gente quer mergulhar debaixo do gelo e eu quero voar com o meu paramotor por cima do Ártico. Tudo isso super desafiador, muito frio, mais frio ainda, imaginando uma nova Friburgo, quentinho, aconchegante, gostoso. Quando você fala de muito frio, qual seria a sensação térmica? Assim, eu acho, pelo que eu tô imaginando, voando no Ártico, a sensação térmica deve estar por volta de menos 20 graus. A gente vai acordar com certeza umas manhãs, onde a gente vai ver o mar totalmente congelado ao redor do nosso veleiro. A minha filha, ela quer mergulhar debaixo do gelo, ideia dela, só que alguém precisa gravar, então eu vou ter que ir atrás dela com uma câmera, que não vai ser quente, vai ser bem frio, bem mais frio que o Rio Macaé no inverno. E deixa eu te fazer uma pergunta, qual o tamanho da embarcação e qual o número de pessoas que estão junto com você nessa aventura? Então, o veleiro tem 75 pés, são mais ou menos uns 20 metros de comprimento, dois mastros, e um veleiro de aço feito para encarar tempestades. Estou aqui com a minha filha, que vai ser o meu braço direito, a gente vai dividir os nossos turnos de 4 horas à noite, vamos fazer isso junto. Estamos com uma equipe super jovem, um capitão cientista que estuda condições climáticas, o irmão dele, o capitão tem 27 anos, o irmão dele 26, para todos eles vai ser a primeira vez no Ártico, tem o meu cinegrafista, o operador de drone que está vindo do Rio, que vai nos encontrar na Groenlândia, tem o meu super parceiro de muitos voos, o Kester, e tem a Karina Oliani, que é uma médica expedicionária que já subiu ao Everest, o K2, fez várias expedições que vai se juntar a nós também na Groenlândia. Mas primeiro a gente precisa chegar lá, são no mínimo 12 a 20 dias em alto mar. Entendi, entendi. Nesse trajeto todo você vai estar com internet via satélite? Eu vou estar, eu estou com a Starlink a bordo, ela está funcionando muito bem, não só no sítio, também aqui no Vileira, que vai ter muitas horas que eu vou estar no frio, no gelo, pensando no nosso lindo município de Nova Friburgo. Só que coisa incrível ter a filha no Ártico, que ideia de gírico é levar a filha para o Ártico. Já conheci o Lucas, é um prazer te conhecer. Já conheci o Lucas. Prazer te conhecer. Só tem que te desejar uma boa sorte e te prometer que quando você voltar eu vou fazer a melhor costela que você já comeu na vida. Então é em setembro para comer essa costela junto. Se Deus quiser, um grande abraço, boa sorte. E agora vamos falar sobre o tempo. Quem traz os detalhes de como fica o clima aqui na Cidade Amanhã é a Natália Rebello. Confira. Tivemos um gostinho do inverno só no último final de semana, porque a estação vai ser, na verdade, com temperaturas atípicas, um pouco mais elevadas do que é esperado nessa época do ano. Amanhã, por exemplo, teremos temperaturas mais altas do que hoje. Por mais que tenhamos um certo nevoeiro pela manhã, daqueles que você não consegue ver a certo palmos da sua frente, ele vai se dissipar e teremos uma tarde linda de sol com poucas nuvens no céu. E à noite, as temperaturas voltam a diminuir. Ao todo, no dia, teremos a temperatura máxima de 25 graus e mínima de 14. E também as chances de chuva estão zeradas. Por mais que o tempo nublado, o tempo da manhã, pareça que vai chover, não temos chances disso. É isso, pessoal. Encerramos mais uma edição do Zoom Notícias. E amanhã tem mais. Eu te espero. E amanhã tem mais. E amanhã tem mais.